Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, mais um acidente de trânsito foi registrado. Nos últimos dias, os números referentes a acidentes voltaram a subir. Dessa vez, a fatalidade aconteceu no cruzamento da rua Jaguaribe com a avenida Porto Velho. De acordo com as informações de testemunhas, o acidente aconteceu aqui nesse cruzamento. Ainda conforme os relatos, a motociclista seguia pela rua Jaguaribe, quando foi surpreendida pelo caminhão que seguia pela avenida Porto Velho, que supostamente avançou a via preferencial. Mediante a situação, a polícia militar foi acionada e registrou mais esse acidente de trânsito. O corpo de bombeiros também esteve no local e prestou os atendimentos de primeiros socorros à motociclista. Samara Barbosa. Logo em seguida, ela foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, e segundo os bombeiros, a mulher, com impacto, acabou fraturando o braço esquerdo.